Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, mas hoje o presidente Jair Bolsonaro não está por aqui. Ele desembarca aqui em Brasília no início da noite desta quarta-feira, depois de passar quatro dias em uma agenda oficial em Israel. E na saída do hotel, onde a delegação brasileira ficou hospedada em Jerusalém, o presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa. Ele afirmou que o Brasil tem uma relação próxima tanto com Israel quanto com os países árabes. Vamos ver. Eu fui convidado para vários países, teve gente do Sheik, do Emirados Árabes, visitando. Nós não estamos no Brasil, eu, a minha situação, de procurar encrenca com ninguém. Eu quero a solução. E todos aqueles que puderem fazer negócio conosco, da minha parte, vai ter todo o carinho e consideração. Mas tem que respeitar o Estado de Israel. Mas por que não tem que respeitar o Estado de Israel? Aqui o povo é soberano. Tem um primeiro-ministro que junta o seu parlamento para tomar decisões. Uma vez tomada a decisão, eu vou reclamar para o lado de lá? Não vou. Respeito o povo palestino. E o presidente Jair Bolsonaro também adiantou que já nesta quinta-feira de manhã, ele começa a se reunir com parlamentares para discutir a nova Previdência, que está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ele disse que o governo está aberto para mudanças na proposta. Vamos ver. É a Previdência, então vamos jogar pesado na Previdência, porque ela é um marco. Se der certo, a gente tem tudo para fazer o Brasil decolar. O parlamento é soberano para fazer os polimentos, é tirar alguma coisa, é soberano, está certo? A gente gostaria que passasse como chegou, mas nós sabemos que vai ter mudança. Não existe projeto que vai ter mudança, coisa rara acontecer isso aí. Ainda mais um projeto tão amplo como esse que é da Previdência. Depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que muda as regras para se aposentar segue para uma comissão especial da Câmara dos Deputados para só depois seguir para o plenário da Casa. Lá no plenário são necessários dois turnos de votação e em cada um deles são exigidos pelo menos 308 votos para que a proposta seja aprovada e então siga para o Senado. Eu continuo por aqui, volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. E você não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. Tchau. Tchau.